Sejam bem-vindos ao Giro de Notícias, edição desta quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2018. A partir de agora, tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Sigam, participe aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. A gente começa dando destaques aqui para as principais manchetes dos jornais da nossa região, começando pelo Diário de Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá, guincho, com guincho roubado, ladrões tentam levar cofre no Jardim Europa. Principal manchete do Diário de Santa Bárbara. Vamos agora para o O Liberal de Americana, onde traz, pelo segundo ano seguido, roubo de carga é bate-recorde na região. Está aqui, ó, principal manchete de hoje do O Liberal de Americana. Bom, nos principais destaques aqui dos jornais da nossa região, a gente começa falando da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, uma equipe de funcionários da Prefeitura iniciou nesta semana o trabalho de cercamento na área do campinho de futebol, ali na rua Itararé, no Jardim Icaraí. A medida vinha sendo reivindicada há muito tempo pelos moradores, isso tudo por causa da invasão de capivaras. Veja só, os animais continuam chegando próximo às casas, trazendo preocupação com relação à febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato estrela que se hospeda em capivaras. Tem prestação de serviço agora aqui no giro, veja só essa imagem, é um bueiro com a parte da grade de proteção danificada. É ali na rua do Sérgio, ao lado da entrada do Parque do Jacarandás, no bairro Molon. Tem causado danos em veículos, além de oferecer riscos de acidentes. Veja só, está totalmente aí, a grade de proteção está totalmente danificada. Os moradores e vizinhos e as pessoas que frequentam ali o Parque Jacarandás informam que, ao estacionar seus veículos, eles acabam ficando presos nesse buraco. Então, pedem aí, com urgência, uma posição da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para o conserto desta grade de proteção. E, de novo, hein, cemitério da Paz, o Cabriúva, na Avenida da Saudade, aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi alvo de furto, novamente e pela segunda vez, em menos de 20 dias. Veja só, a fiação elétrica foi levada. O crime foi descoberto ontem pela manhã, na chegada de funcionários do cemitério. Peças de bronze foram levadas das sepulturas. E esses furtos acontecem semanalmente. É muito fácil resolver essa situação, né? Só por segurança. Mas parece que a Prefeitura não está percebendo isso, não, viu? E veja só essa história, gente. Sem emprego, o vendedor vai morar dentro de carro e leva o cachorro. Junto, isso em Campinas. É como o filho. O veículo modelo Honda Civic 2002, que quase não sai do lugar para não gastar gasolina, ao invés de meio de transporte, ele virou casa. Sem poder pagar aluguel, o Fernando Junqueira precisou ir morar dentro de um carro. Ele e o irmão gêmeo dividem o espaço com roupas, colchão, cobertas e utensílios de cozinha. Apesar do aperto, eles ainda arrumaram espaço para o acompanhante mais importante do automóvel. O Bolt, um cão que Fernando encontrou abandonado há quase dois anos e tem as maiores regalias do lar improvisado. Veja só, né? Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Está aí, ó, a realidade. Triste também pelo fato do rapaz aí estar desempregado. Bom, o giro de notícias vai ficando por aqui para você. Outras notícias, outras informações você encontra nas nossas plataformas digitais no portal sbnoticias.com.br. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho